Quem é Tomás de Kempis? Thomas von Kempem. E o que é a imitação de Cristo? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Os Mestres do Passado. Thomas von Kempem nasceu em 1380 em Kempem, na Renânia do Norte, perto de Cullum. Aos 12 anos, foi estudar na escola de Deventer, na Holanda, e durante os estudos em humanidades ele se mostrou um excelente tradutor. Aos 19 anos, no ano de 1399, ele terminou sua formação e foi então admitido entre os irmãos regulares da vida comum, os Fratres Vitae Comunes. O que são os irmãos e irmãs da vida comum? São comunidades religiosas baseadas na Igreja Católica Romana, nas Escrituras, mas com fundo mais místico e o Gerard Gruth que é um dos fundadores do movimento, mas ele não era centralizado. Ele busca, inspirado por Santo Agostinho e pelos monjos agostinianos, aquela reforma, mas quase carismática, vamos dizer assim, de aproximar as pessoas do Cristo e aproximar o Cristo e a Igreja e a espiritualidade dessas comunidades que são muito pobres. A gente está num período bem complicado, no século XIV e século XV. Então é uma tentativa de que as pessoas não se afastem da Igreja e busquem em si esse misticismo. Isso, lógico, vai influenciar o Protestantismo e depois o Humanismo e vai se tornar a Devote ou Moderna, como a gente conhece hoje. Nesse período, os irmãos da vida comum ainda não tinham instalações definitivas e viviam perto do Monte Santo Inês. Depois que Tomás de Kempis falecer, seu corpo vai ser enterrado também nesse mesmo monte. Assim, Tomás von Kempis inicia uma vida de castidade, obediência, devoção e essa vida em comunidade dos irmãos ali e das irmãs. Tendo feito seus votos de noviço no ano de 1406 e foi ordenado padre em 1413, um ano depois que a Igreja da Comunidade foi edificada. Mais tarde, ele foi eleito sub-prior, mas ele fica em exílio entre 1429 e 1432. E aí ele exerce pouco tempo essa função, mas depois ele volta. Nesse período de exílio, o Tomás von Kempis amadurece e tem muitas experiências espirituais. É um período muito produtivo para ele. Depois ele vai escrever mais de 40 livros. Ele fica ali em exílio, perto da cidade holandesa de Arraim. E ele volta ao Monte de Santo Inês e a sua comunidade em 1448, reeleito sub-prior. E permanece nessas funções até o final da sua vida, se dedicando às escrituras, às práticas e ao encontro com a divindade em seu interior. E depois disso, para ensinar essas técnicas pessoas para o encontro com essa divindade, seja através da obra A Imitação de Cristo, como também da obra pouco conhecida A Imitação de Maria. Tomás de Kempis faleceu no dia 24 de julho de 1471. O livro A Imitação de Cristo, mais do que um livro, ele poderia ser descrito como um curso, um mapa para desenvolvimento ou para encontrar o tesouro da alma. Então, a sua leitura vai proporcionar o desenvolvimento de certas virtudes, reflexões. E a cada dia, a cada capítulo que é lido, que é meditado, um estado refletido, ele nos aproxima de um aperfeiçoamento, de um estado de busca da perfeição, ainda que não sejamos perfeitos. Através da sua leitura, nós nos colocamos de frente a nossa própria consciência e podemos avaliar nossas ações, como estamos tratando os próximos, como estamos tratando nós mesmos e como estamos amando o nosso ideal, o que nós podemos chamar de nosso eu melhor, nosso eu superior, como está o nosso relacionamento com o nosso anjo interno, a nossa fé. E se eu puder dar uma opinião pessoal, esse livro ele desenvolve algo que está muito além do que nós podemos medir, que é o caráter, a moral, a ética também, que ficam arraigados na personalidade da pessoa, ficam no âmago, uma vez desenvolvidas. Então, são coisas que realmente a gente não vai perder, são tesouros. Não é à toa que é um dos livros mais lidos pelos diversos cristãos, místicos e inclusive pessoas de várias religiões, protestantes, de todas as formas, leem A Imitação de Cristo de Thomas von Kemp. E, obviamente, como todos os esotéricos cristãos e ocultistas cristãos, os martinistas também fazem a leitura dessa obra e colocam em prática os seus axiomas. Trechos da Imitação de Cristo Aquele que me segue não andará em trevas. João 8, 12 Com essas palavras, exorta-nos Cristo a que lhe imitemos a vida e os costumes, se de fato queremos ser iluminados e livres de toda a cegueira do coração. De que adianta discorrer profundamente sobre a Santíssima Trindade, se não é humilde e, por isso, desagrada essa própria Trindade? Em verdade, as palavras sublimes não fazem um homem santo e justo. É a vida pura que o torna querido de Deus. O camponês humilde que serve a Deus está, sem dúvida, acima do filósofo soberbo, que, descuidando da sua alma, observa apenas o movimento dos astros. Se eu possuísse toda a ciência do mundo e não tivesse a caridade, que aproveitaria-se de mim aos olhos de Deus? Aquele que há de me julgar segundo as minhas obras. Muitas palavras não saciam a alma. É a vida santificada que alimentam e consolam o coração. É a consciência pura que inspira uma grande confiança em Deus. Quanto mais e melhor soubermos, tanto mais severamente haveremos de ser julgados, se não vivermos de uma maneira mais santificada. Não fique vaidoso, pois, por qualquer arte ou ciência. Teme antes pelas luzes que você recebeu. E se parece que sabe e compreende bem muitas coisas, tem por certo que muito mais são as coisas que você ignora. Quer saber e aprender algo de útil? Pense e folga em viver ignorado e ser tido por nada. O reino de Deus está dentro de vós, diz o Senhor. Converte-se, então, a Deus de todo o seu coração e deixe esse mundo miserável e a sua alma encontrará descanso. Aprende a desprezar as coisas externas. Entrega-se às interiores e você vai ver o reino de Deus vir a você. Porque o reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo e não é dado aos impuros. Se preparar no seu coração uma digna morada, o Cristo vai vir a você, trazendo, então, as suas consolações. Para o Cristo, toda beleza e glória vem de dentro e é aí que ele encontra prazer. Para o homem interior, tem, ele, visitas frequentes, torces colóquios, suaves consolações, grande paz e familiaridade verdadeiramente inefável. Eis, pois, alma fiel, prepara o seu coração para que o esposo se digne a vir estabelecer em você a sua morada. Assim disse ele mesmo, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu pai o amará. E nós viremos a ele e nele faremos a nossa morada. João 14, 23 Possuindo Jesus, você será rico e vai ter tanto quanto te é preciso. Não vemos as coisas como elas são, vemos as coisas como nós somos. Quem estima as coisas pelo que são e não pelo que delas dizem ou julgam os homens, é verdadeiramente sábio, instruído mais por Deus do que pelas criaturas. Quem sabe viver recolhido dentro de si e pouco se inquieta com as coisas externas, não precisa escolher lugar nem aguardar um tempo para os seus exercícios de devoção. O homem interior bem rapidamente se recolhe porque nunca se espalha ao todo nas coisas externas. O homem apaixonado até o bem converte em mal e facilmente crê no mal. O homem bom e de paz tudo converte em bem. Quem está em paz não suspeita de ninguém, mas quem anda descontente e inquieto vive combatido de suspeitas diversas e não sossegue nem deixa os outros o cegarem. Diz muitas vezes o que não deveria dizer e deixa de fazer o que mais lhe convém fazer. Atende aos deveres alheios e descuida dos próprios. A simplicidade e a pureza são as duas asas com que se eleva o homem acima da terra. A simplicidade está na intenção, a pureza no afeto, a simplicidade procura a Deus e a pureza o encontra e frui da sua presença. Se for reto o seu coração, toda criatura será um espelho de vida e um livro da santa doutrina. Não há criatura por pequena e vil que não manifesta a bondade de Deus. Se você fosse interiormente bom e puro, tudo veria bem e compreenderia sem dificuldade. O coração puro penetra o céu e o inferno. Você é o que é e o que poderão dizer de você não fará você maior do que você vale realmente aos olhos de Deus. Se considerar o que é no seu interior, não se dará conta do que dizem os homens de você. O homem vê o rosto, Deus o coração. O homem considera as ações, Deus pesa as intenções. Agora um trecho do Imitação de Maria O plano do amor de Deus ultrapassa os tempos. No momento da criação, estávamos todos incluídos no projeto de Deus. Ele pensou em nós desde o começo. Não fomos criados na fecundação ou no nascimento. Passamos a existir quando Deus pensou em nós, nos planejou. Até o nosso próximo vídeo.